Música Porra, pois a cabeça já tá perto, hora Vacilar, mané, não vai fazer história E pensamento da jantar é cheio de manícias Vai virar notícia O indicado que os parasitas querem se afossar Como o sangue sul da sua energia devorada E aí, então tranquilo, vai estar distante Vai estar distante, vai estar Não, não, não demore Não, não, não demore Não, não, não Não, não, não demore Não, não, não demore Não, não, não E vai plantando aquela droga dentro do nariz Você quer mais, você pede bis E vai pintando toda aquela euforia Você tá legal, você tá feliz Você adora, ele faz um por três Na lista dos homens, tá bolando a vez Sem dinheiro e viciado, você tá fudido Ah, na lista de flores Quebra o assim? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal